Oh meu bem, agora eu entendi Quero, quero, quero seu amor Oh meu bem, eu nunca me iludi Meu viver agora se machucou Eu tenho certeza que um dia terei Você ao meu lado infeliz cantarei A vida pra mim vai ter muito valor Porque eu terei para mim seu amor Oh meu bem, agora eu entendi Quero, quero, quero seu amor Oh meu bem, eu nunca me iludi Meu viver agora se machucou Enquanto eu lhe quero, você vai saber Pois essa verdade não posso esconder Se um dia você sem razão me deixar Meu coração vai parar de pulsar Oh meu bem, agora eu entendi Quero, quero, quero seu amor Oh meu bem, eu nunca me iludi Meu viver agora se machucou Eu não brigarei nunca mais com você E aquele ciúme eu não vou mais ter Amor como o nosso não pode ter fim Pois sei que você gostará muito de mim Oh meu bem, agora eu entendi Quero, quero, quero seu amor Oh meu bem, eu nunca me iludi